Os melhores virão, então não fraqueja na missão Erga a cabeça e não se esqueça, só depende de você meu bom E tá ruim, mas tá bom, então dobre as oração Confie em Deus, pede perdão, Ele é a única salvação A perdição tá no mundão, quando cair se levanta milhão Seu lugar é lá em cima, então levanta, sai desse chão Seu lugar é lá em cima, então levanta, sai desse chão Palavra de incentivo Tudo passa, tudo é fase, acredito na melhora Deus proteja a minha família e abençoe a minha senhora Tudo tem sua hora, dias de luta e dias de glórias Lembre-se que eu confio em você, então vamos mudar sua história Lembre-se que eu confio em você, então vamos mudar sua história Lembre-se que eu confio em você, então vamos mudar sua história E tudo passa, tudo é fase, acredito na melhora Deus proteja a minha família e abençoe a minha senhora Tudo tem sua hora, dias de luta e dias de glórias Lembre-se que eu confio em você, então vamos mudar sua história Lembre-se que eu confio em você, então vamos mudar sua história É isso aí família, pra gente que tem alguma coisa na vida só depende da gente Por mais que seja difícil, é só a gente ter fé, ajoelhar, acreditar Que tudo é capaz, que tudo pode se tornar realidade, só depende de nós, valeu? Um beijo no coração de todos e que papai do céu abençoe vocês sempre É nóis, beijo e volta a qualquer hora